Hoje, meus amigos, estamos aqui iniciando mais um episódio, mais um vídeo aqui da nossa série Espadachim. Então, já deixa aquele likezão pra fortalecer e se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. E, mano, no último episódio aí a gente comprou o Haki, comprando algumas outras coisas. E... cara, o negócio é o seguinte, eu tava aqui raciocinando, pensando, pensando no mundo à frente que teremos, nas coisas ainda que provavelmente estão por vir. A gente tá com a Ioro, que é bem forte e tal, bem apelona, mas logo logo a gente vai precisar de coisas mais apelonas ainda. E você deve estar se perguntando por que eu tô falando isso, porque é o seguinte, rapaziada. Um exemplo, se eu quiser upar aqui em cima, nesses bonecos de neve, eu não consigo. Por quê? Porque eu não tô com uma frutologia. Eu tô com uma fruta que é a barabara, que ela é uma paramecia. E ela, basicamente, ela só não toma dano pra espadachim, porque ela é a fruta do pedaço e, tipo assim, né, consegue se dividir e meio que não é cortado pela lâmina, né? E, pra quem não sabe, essa fruta é do bug, o palhaço. Então, tipo assim, eu queria hoje... Nossa Senhora, ganhei dinheiro com isso aqui, hein, mano? Ganhei dinheiro, hein? Hoje, eu tô querendo girar uma fruta novamente, mano. Então, eu já tô até aqui pegando dinheiro, vou ter que fazer as missãozinhas algumas, mas eu acho que mais... S mais um, pra poder comprar, né, a fruta e ver se vir uma logia, cara. Porque se vir uma logia, a gente tá feito, mano. Aí valeu a pena. Agora, se a gente não pegar uma logia... Rapaz, tristeza no coração do menino aqui, viu? Tristeza, hein, mano? Tristeza é o nome, cara. Eu ainda queria pegar um pouquinho mais de money. Eu tô literalmente sem money, né? Tenho que comprar aí algumas coisas ainda. A gente tem que... Ah, é... Oh, uh... Tome. Tome. Ah, molecote. Achou mesmo, né? Achou mesmo. Só achou. Mano, pior que eu nem sei quanto que eu tô gastando agora pra poder girar uma fruta, mano. É... Eu tô... Eu não lembro exatamente. Ops. Faz... Foi sem querer. Não era... Não era pra eu esquecer como eu achei, né, mano? Mas beleza. Vamos derrotar aqui já os... Os parcerovs. Eu tô limpando um pouco a estamina, né, mano? Porque senão daqui a pouco a gente não consegue mais nada nessa vida. Pronto. Nossa senhora. O ruim é que, mano, se eu precisar upar uma fruta, eu não vou conseguir upar, né, véi? Toma. 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 Aí, molecote. Nossa, eu joguei o negócio tudo torto. Não, mas não era pra jogar tudo torto assim, não, véi. Eu nem sei porque eu tô derrotando o... Todos ali de novo... Junto, quer dizer. Vamos lá. Peiba, peiba. Pronto, mano. Ó. Já... Mano. Tá. O negócio tá fluindo aqui, hein. Tamo level 102. Mas agora... Nossa, pior que eu não posso nem gastar caro com um barco, véi. Mas eu vou pegar o Slup, véi. Vou pegar o Slup e eu vou lá pra Ilha do Mamaco. Aqui pra poderosa, pra grandiosa. E vou girar uma frutela, mano. Nossa senhora. Tomara que venha uma coisa muito boa, velho. Eu só quero que venha qualquer logue. Eu não tô me importando qual logue que seja. Porque, tipo assim... É... Quando a gente tá no primeiro mundo, a gente sempre fala pras pessoas que as melhores frutas que elas podem ter é a Ice e a Light. Por quê, João? Porque, basicamente, quando você tem a Light e a Ice, você só precisa, tipo assim, mano... É... Opa... A fruta. E, tipo assim... Não, não. Você precisa upar as outras coisas, tá? Não é só upar a fruta. Mas tu tem uma espada. As frutas, elas têm uma espada. E, pra aumentar o dano dessa espada, é só você aumentar a fruta. Então, tipo assim... Você vai ter o dano da habilidade e o dano da espada. Então, tipo assim... É muito OP. Sendo que elas são logueias. Então, ó... Já vou chegar aqui no meu parceiro. 38... Nossa, mano. Mentira, véi. Poxa, é 40 mil, cara. Deixa eu ver aqui quanto que eu ganho. Nossa, eu ganho só 1.200. Deixa eu pegar uma graninha aqui nos baús, véi. Pelo amor, mano. 40 mil, cara. Ah, se eu derrotar agora lá, eu... Eu ganho... Eu ganho dinheirinho. Mas, poxa, mano. Ah, e eu fiquei triste, véi. Pronto, tô aqui. Vem cá. Nossa, eu derroto o gorila rapidão. Pelo menos duas espadadas. Eu devia ter pegado a missão do rei macaco, né, mano? Foi um pouco anta, né? Do rei macaco, provavelmente dá mais grana. Do rei gorila. Nossa, a habilidade não matou. Tá, beleza. Agora, a gente pegou o dinheiro. 40 mil, né? Isso. Vou derrotar aqui o rei. Pegar o baú. Pronto. Agora, agora não tem mais dessa, né, mano? Agora o dinheiro... O dinheiro vem. O dinheiro dá, né? O dinheiro... O dinheiro dá pra pagar, né, mano? Caramba, véi. Eu não tenho dinheiro... Mano, eu não tenho dinheiro pra uma fruta, véi. Tá, mas agora a gente tem. Tô nem aí, que se exploda. Pronto. Fruta aleatória e... Bird, mano. Não, pera. Será que a gente já ganha o poder? Pera, agora eu não sei, mano. Pera aí. Foenix, Bloxfruits. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, mano. A gente já se cura na primeira habilidade, porque senão aí eu não... Eu sei que ela é muito boa pra espadachim. Move 7z. Ah, a gente precisa pegar 60 de 90. É, não sei, não sei. Seria bom se a gente pudesse guardar, mano. Seria bom se a gente pudesse guardar. Porque até agora eu nem peguei... Mano, eu tô com 66 de maestria na Ioro. Agora imagina, imagina. Imagina. Não preciso nem falar o resto, né, mano. Imagina eu poupar as outras. Não, não, não. Eu não quero nem saber, mano. Não quero nem começar a pensar. Eu até penso em colocar o dobro de maestria aqui nessa conta. Colocar o dobro de gold. Eu queria saber a opinião de vocês. Vocês acham que eu devo comprar essas Game Pass pra colocar aqui? Comentem embaixo que eu quero saber a opinião de vocês, mano. E olha, eu tenho que começar a ficar atento nas atualizações do Blocks Fruits. Porque logo, logo eles atualizam e tiram essa opção dos Candies. E eu tô lascado, mano. Porque, ó... Mano, que dó, véi. Que dó. Que dó. Mas, cara, pra mim, gente... Pra ser bem honesto... Vai ter que ir pro mar, mano. Eu vou jogar pro mar. Vou ganhar... Vou ganhar o negócio. Na verdade, eu não ganhei nada. Mas não dá, mano. Não dá. Não dá, véi. Nossa, mano. Que dor, mano. Jogou uma fruta de um milhão e pouco fora. Não vai dar certo pra mim. Não vai. Não vai. Porque foi como eu falei, mano. Tipo, ela é uma fruta que eu vou ter que upar e eu não vou conseguir. Essa aqui é a verdade, mano. É isso. Isso é a True. Tipo, tô sendo honesto com vocês. Tipo, tô sendo o mais honesto possível. E se fosse uma Logia... Ah, tem a Tripoc... Nossa. É, mas tem... É isso, mano. Infelizmente, é uma coisa que aconteceu, né? É, não tem muito o que fazer. E... E é isso. Eu queria muito testar a Beard... A Beard... A Fênix. É... E ver, né? Porque o pessoal fala que ela é boa pra espadachim. Mas, mano, como é que eu vou upar pra ter regeneração? Eu não vou conseguir usar. Não vou. Não vou. Então não adianta. É melhor essa daqui, que pelo menos eu... Ela funciona como se fosse uma Logia pra espadachim. Do que ter uma Fênix que, tipo assim... Não vai servir pra nada. Porque, tipo assim... Realmente, pra mim... Ela não vai servir pra nada. É... Infelizmente, essa é a verdade, mano. Spring... Long... É... É... Que as verdades sejam ditas, mano. Mas foram... Bom... Agora é só derrotar o Mininovski aqui. E, mano, é isso. Infelizmente, não tivemos sorte no dia de hoje. Achei que a gente ia ter sorte. Pegar uma fruta legal. Pegamos nada. Mas, mano... Faz parte da vida. Fazer o quê? Acontece. Família. É isso. Esse foi mais um vídeo. Mais um vídeo espadachim. Espero que tenham gostado. Tamo junto. Até a próxima noite. Valeu. Tchau. E... Suamos. Suamos.